Olá, esse é o capítulo do dia e se você gosta da novela Alma Gêmea se inscreva no canal e ative o sininho assim você irá receber sim todos os vídeos sobre a novela e ficará por dentro de tudo e por favor clica no jorrinho vamos ao vídeo Serena chega na casa do Rafael Rafael está lá com o Ciro, Felipe e a Serena diz Rafael, eu vim te buscar para o nosso casamento e o Rafael diz antes Serena, eu preciso fazer uma coisa e a Serena diz o que? e o Rafael diz você já vai saber vamos Serena, vamos comigo Rafael leva a Serena até a estufa, colhe umas rosas luna e diz Serena eu queria sim te dar rosas lindas nesse dia que é tão especial eu preciso sim salvar as roseiras aqui da estufa o roseiral Serena pega as rosas luna e o Rafael diz as rosas ficaram abandonadas quando eu estive doente todo o roseiral ficou mas agora Serena aceite essas rosas será o seu buquê de noiva? Serena emocionada Rafael diz as rosas são as que eu criei para a luna agora são suas agora é que você voltou Serena chora e diz esse buquê esse buquê é o mais lindo do que o buquê mais caro Rafael e o Rafael diz mas me diga me diga Serena como casaremos? Serena sorri e o Rafael diz não convidamos amigos nem parentes Serena dá risada e o Rafael diz me diga onde será? como será? eu estou seguindo apenas o seu coração e a Serena diz seremos só nós dois Rafael apenas nós dois e o criador Rafael e Serena se beijam na casa da Cristina Débora pergunta por que a Cristina não sai de casa e a Cristina diz ai mamãe eu não sinto vontade de sair sei que vão me olhar e na rua comentar e a Débora diz precisa sair e Cristina não perdemos a guerra ainda minha filha temos que falar com o advogado e pedir dinheiro ao Raul você o pôs naquele emprego minha filha ele tem que nos dar dinheiro agora que precisamos é claro e nisso Débora e Cristina chegam no escritório do Raul Raul está lá com o advogado e o Raul diz Cristina e Débora quanta satisfação em vê-las e a Débora diz guarde suas delicadezas para quem estiver interessada nelas e o Raul diz estávamos falando exatamente de vocês o doutor Hermelino acabou de me contar tudo sobre sua separação Cristina lamentável e a Débora diz agora viemos falar sobre outra coisa Cristina diz precisamos de dinheiro para as despesas saímos de casa praticamente sem nada e o Raul diz dinheiro dinheiro? Por que vieram até aqui? e a Cristina diz ora sempre me deu dinheiro por fora Raul esse é o nosso trato e o Raul diz que trato eu dava dinheiro quando você estava com o Rafael quando você podia me ajudar influenciando ele agora que você foi expulsa de casa praticamente jogada no meio da rua não conte com o meu dinheiro eu não preciso mais de você Débora diz o que? Débora e Cristina ficam chocadas enquanto na casa do Roberval Roberval recebe uma carta Dalila diz abre estou curiosa para ver de quem é Roberval abre a carta e lei diz é do meu avô ele está pedindo para nós irmos para a fazenda ele quer que eu tome conta das fazendas Dalila serão minhas Dalila diz ir embora da cidade e o Roberval diz claro Lebre eu preciso conhecer os negócios da família será tudo meu? será nosso? e a Dalila diz bom mas ir embora e a minha família enquanto na casa do Rafael Zumira e Eurico estão tirando tudo das duas cobrinhas lá da casa do Rafael e a Zumira dizia não vamos deixar nem rastro das bruxas aqui nessa casa vamos tirar tudo e Eurico diz é vamos tirar tudinho vamos abrir a casa toda para não ficar nenhum vestígio daquelas cobras Eurico diz só de pensar que estamos livres das bruxas nossa só falta uma coisa para mim ficar feliz assim por completo ah mas deixa para lá Eurico fica sem graça em falar e a Zumira diz fale fale Eurico e Eurico diz bom se eu não falar vou explodir Zumira quer casar comigo? Zumira se emociona enquanto no escritório do Raul o Raul diz eu só tinha interesse em estar ao seu lado quando você estava com o Rafael quando podia influenciar ele até vender o campo de rosas agora você é uma carta fora do baralho e a Cristina diz será que você não tem o mínimo de solidariedade Raul? E o Raul diz e você tem por acaso? E a Débora diz o que importa é que vocês fizeram um acordo e o Raul diz só enquanto a sua filha podia me ajudar Dona Débora agora por favor se retire não vou desperdiçar o meu dinheiro com vocês a Débora diz precisamos do dinheiro até a situação virar Raul grita verem-se vendem as joias os brinquinhos que sobraram olha Débora você sabe que a situação não irá mais virar a sua filha foi expulsa de casar não há mais nada o que fazer? Cristina você perdeu Cristina olha com ódio para o Raul e diz você também pode perder o Raul e a Cristina diz eu conto para o Rafael todas as tramóias que você fez para ocupar este cargo conto a ele que você falsificava e ainda falsifica os livros caixas conto também que levaria uma boa quantia por fora na venda do roseiral eu acabo com você e o Raul diz isso é chantagem e a Cristina diz você merece coisa pior coisa pior e a Débora diz me dê o dinheiro faz favor me dê o dinheiro Raul dá o dinheiro e diz isso não é para sempre e a Cristina diz só enquanto eu precisar de você Raul depois meu querido agora que eu descobri quem você é eu que tratarei de descartá-lo enquanto isso Madalena está conversando com aquele rapaz da farmácia e ele diz eu não gosto de ver você com o Raul ganhando joias dele e a Madalena diz são joias para nós eu quero ganhar várias joias dele para aumentar os meus negócios para nós ficarmos juntos o Raul merece isso eu vou usá-lo e conseguir o máximo de joias possível e Madalena beija o rapaz na casa do Rafael Eurico diz o Mira você aceita casar comigo e a Zumira diz mas Eurico eu não estou mais na idade de casar Eurico diz já passamos por tantas coisas juntos já enfrentamos a dona Débora lembra e a Zumira diz eu posso pensar Eurico diz você tem todo o tempo do mundo e a Zumira diz mas me responda uma coisa você me ama de verdade Eurico diz eu não consigo pensar na vida sem você ao meu lado Zumira fica super nervosa sai do quarto diz que vai lavar roupa e fica de dar a resposta mais tarde para Eurico que fica super feliz cheio de esperanças que Zumira aceite se casar com ele Na estufa Serena diz vamos Rafael Rafael e Serena estão sendo da estufa e o Rafael olha para as rosas que ele criou para Serena que estavam murchas e vê que um botão está nascendo Rafael diz aqui está acontecendo algo lindo Serena Serena diz o que? E o Rafael diz bom é uma surpresa mais tarde você saberá vamos Serena e Rafael saindo da estufa enquanto na casa da Cristina e da Débora Cristina furiosa diz o Raul é um crápula ele me paga quis me enfiar um punhal nas costas na primeira oportunidade e a Débora diz assim que eu gosto de te ver filhinha você estava tão desanimada e a Cristina diz a raiva me dá forças mamãe o Raul não perde por esperar eu acabo com a alegria dele se acabo e nisso o advogado delas chegam e a Débora diz o senhor seu ermelino e a Cristina diz eu estava aqui pensando em trocar de advogado quando o senhor não levantou a voz para nos defender diante do pilantra do Raul e o ermelino diz eu só não quis piorar a situação mas vim em seguida e a Débora diz pois bem então já entrou em contato com o advogado do Rafael e o ermelino diz ainda não a senhora disse que estava disposta a aceitar qualquer acordo isso e a Cristina diz qualquer acordo não mamãe e a Débora diz deixe comigo filhinha sei o que estou fazendo doutor ermelino queremos nos ver livres dessa situação portanto desde que o Rafael concorde em fazer um acordo e marque uma reunião na casa dele para nós assinarmos tudo e o advogado disse insiste em não entrar em litígio onde poderiam ganhar muito mais dinheiro eu cuidarei do acordo bom falarei ainda hoje com o advogado do Rafael mas pense bem Débora diz eu já pensei provaremos que não estamos interessadas em dinheiro assim que o advogado sai Cristina diz mamãe não estou reconhecendo a senhora e a Débora diz que sabe muito bem o que está fazendo na casa do Robert Val Robert Val diz Dalila se eu vou herdar tudo aquilo eu preciso preciso aprender eu sou péssimo com números e a Dalila diz bom eu sou boa com números mas será um golpe muito duro para minha família nós nos mudarmos e o Robert Val diz Lebre eu preciso eu não quero ficar a vida toda aqui sem fazer nada e a Dalila diz vamos fazer o seguinte vamos resolver se vamos ou não depois do casamento do Hélio tudo bem e o Robert Val fica meio assim e diz tá bom tudo bem enquanto isso o guarda chega ali em frente a pensão conversa com a generosa com a esposa do seu abel pergunta se está tudo bem nisso o Alaor se aproxima e o guarda pergunta se o Alaor ainda está flertando com a Mirna e o Alaor diz que não muito e o guarda diz senão você acaba no chiqueiro de novo e o Alaor diz não é bem por isso o guarda diz mas você já soube que eles estavam escondendo o seu Rafael e o Alaor diz vixe era isso que a Mirna estava escondendo o seu Rafael enquanto isso o Dalila vai para sair para passear com a Clarinha e se encontra com a Terezinha assim que ela sai do apartamento dela Terezinha está indo para limpar o apartamento do Raul e diz você mora aqui Dalila e a Dalila diz sim e a Terezinha diz perto do Raul e a Dalila diz foi em uma triste coincidência simples assim e o Robert Val está ouvindo a conversa delas e a Dalila não vê o Robert Val e a Terezinha diz é com certeza você está se encontrando as escondidas com o Raul sempre foi louca por ele está traindo o tonto do Robert Val Dalila diz Terezinha você não vale nada e a Terezinha diz me dê licença que eu tenho mais o que fazer Terezinha entra no apartamento do Raul o Carlito está lá e a Terezinha diz que levou comida o Carlito pergunta o que e a Terezinha diz que levou ovos Carlito diz que não aguenta mais ovo que senão ele vai virar uma galinha e a Terezinha diz mas é o que tem e pare de incomodar e o Carlito diz ah você vem aqui fazer o que hein venho atrás do papai e a Terezinha diz eu vim lhe para casa porque você não presta para nadar e o Carlito diz eu sei muito bem que você está correndo atrás do meu pai isso sim mas ele vai casar com a minha mãe e a Terezinha diz se ele casasse comigo ele teria muito mais sorte isso sim eu mandaria ele te pôr no colégio interno nisso o Carlito joga um dardo no bumbum da Terezinha enquanto o Dalila está passeando com a Clarinha Robert Val está arrasado dentro do apartamento dizendo será que é verdade será que ela ainda gosta dele será que eu sou apenas um tonto hein enquanto isso na pensão Hélio vai falar com o Terez diz Terez a Serena vai casar hoje com o Rafael e ela quer levar você a morar com eles eu gosto muito de você eu gostaria que você morasse comigo e com a Sabina após o casamento mas a Serena é como uma mãe para você e o Terez diz eu vou sentir saudade de você Hélio e o Hélio diz mas você pode vir sempre aqui eu sempre estarei de seu lado e ó não esqueça do seu sonho de ser escritor quem sabe um dia você pegue toda essa história tudo que está acontecendo e faça um livro Terez e o Hélio se abraçam enquanto Dalila chega na pensão divina Ofélia e Nina ficam super feliz e a Ofélia diz ah você não sabe da última Serena vai casar com o seu Rafael já fez até as malas e a Dalila diz bom vovó me conte na cozinha preciso aquecer a mamadeira da Clarinha todas vão para a cozinha ficam apenas ali o falecido e o Gumercindo e o Gumercindo está incomodado e o falecido pergunta porque ele está nervosinho e o Gumercindo diz que eu não gosto quando o Felipe anda por essas bandas não gosto que ele fique perto da Mirella Gumercindo vai para o quarto e o falecido fica de olho na bolsa da Dalila que ela soltou ali no sofá enquanto em frente a casa do Rafael Serena e Rafael chegam perto do carro e o Ciro pergunta onde eles vão e a Serena diz que vão no Roseiral e o Rafael diz vamos nos casar no Roseiral e a Serena diz não é pertinho do Roseiral é surpresa assim que o Rafael Serena e o Ciro entram no carro Felipe olha feliz e fala agora eu sei que o meu pai vai ser feliz mamãe voltou para casa e o advogado da Cristina vai falar com o advogado do Rafael e diz que elas estão dispostas a assinar qualquer acordo que o Rafael fizer que elas querem assinar a separação e vão aceitar qualquer tipo de acordo desde que ele faça uma reunião na casa dele para assinarem os documentos e o advogado diz que vai falar com o Rafael na casa da Cristina Cristina diz mamãe porque a senhora quer que eu assine qualquer acordo com o Rafael e a Débora desconfia em mim minha filha eu tenho um plano e a Cristina diz mamãe e a Débora diz eu nunca errei minha filha nunca errei a única pessoa que errou aqui foi você sempre quem errou foi você Cristina você que se uniu ao Guto provocou a morte da Luna e desencadeou essa série de acontecimentos a culpa foi sua você podia ter casado com outro e ter uma vida muito melhor e a Cristina diz eu amava o Rafael mamãe e a Débora diz e acabou nos braços de um motorista para quem queria viver nas alturas você se contentou com pouco e a Cristina diz ele é fiel e ele me quer mamãe ao menos eu não morrerei seca como a senhora e a Débora diz chega não quero brigar precisamos ficar unidas entenda minha filha faça o que eu digo querida deixe o advogado preparar o documento e a Cristina diz farei como quiser mamãe mas agora eu vou sair e eu ainda penso em encontrar as joias é a minha garantia assim que a Cristina sai Débora pega a poção naquela pretendida para o Rafael e diz essa sim é a minha garantia enquanto na casa do Rafael a Olivia chega para conversar com o Felipe e o Felipe e a Olivia estão conversando e o Eurico oferece um cafezinho e a Olivia diz que está com fome que quer um lanchinho e o Eurico diz que vai fritar uns ovos e a Olivia diz ovos não eu quero coisa melhor e o Felipe diz prepare um sanduíche de carne assada para a dona Olivia e o Eurico vai preparar o sanduíche para a Olivia enquanto a Olivia e o Felipe ficam ali conversando assim que a Olivia vê a Judite ali e diz o que essa serigaita faz aqui e o Felipe diz a Olivia e a Judite diz eu não sou serigaita não admito isso e a Olivia diz é fica dando em cima do noivo das outras é eu vi você beijando o meu Vitório e a Judite diz dona Olivia eu não sabia que a senhora era noiva do Vitório eu achava que a senhora era casada ainda com o Raul mas eu não tenho nada com o Vitório a mãe dele e a avó dele me jogaram praticamente nos braços dele eu não nego que ele é um belo par de calças mas e a Olivia diz par de calças agora virou alfaiate é Olivia fica furiosa com a Judite e a Judite garante para a Olivia que se encontrou com o Vitório apenas aquele dia que deu apenas um beijo nele que ele nunca mais procurou por ela e que eles não tem absolutamente nada Olivia fica feliz Judite chega na cozinha e diz o Mira quase levei uma surra da Olivia ela é completamente apaixonada pelo Vitório e nisso o Eurico vai levar a bandeja de lanche para a sala e fica arrumando ele quer que fique tudo retinho do jeito que a Débora ficava atazanando a cabeça dele para ele fazer o tempo todo enquanto isso a Laur vai fazer uma visitinha para a Mirna e diz que soube que a Mirna não escondia homem nenhum ali que era o seu Rafael que eles estavam cuidando do Rafael e a Mirna dizia mas eu tinha que ajudar sabe como é mas a Duralista está de prova que nós só estava ajudando o seu Rafael e na casa do Rafael a Olivia adora o sanduíche que o Eurico leva para ela e o Eurico diz a senhora quiser mais e a Olivia ela pode preparando mas não que eu esteja com fome que eu não resisto ao tempero da Zumira assim que o Eurico sai da sala a Olivia diz Felipe eu vim aqui para conversar com você sobre um assunto você se comportou muito mal com a Mirelinha e o Felipe diz dona Olivia eu não sei nem como eu tive coragem de agir daquela maneira a senhora veio me criticar e a Olivia diz por muito tempo eu não suportava ouvir falar em seu nome Felipe eu lembrava do Raul das traições dele mas eu soube o que você fez pelo seu pai Felipe foi um gesto lindo Felipe a minha filha a Mirela ama você ela gosta de você e o Felipe diz ela não gosta não eu tentei retar o namoro várias vezes ela ela não aceitou e a Olivia diz achar-me dela bobo ei eu vim para dar um conselho procure a Mirela fale com ela fale com ela eu tenho certeza que vocês podem sim ser felizes juntos Felipe sorri e nisso no roseiral Rafael e Serena chega um tio Nardo e o José Aristides estão lá e o tio Nardo e o tio Rafael nós tínhamos sido demitidos mas assim que o senhor se recuperou eu e o José Aristides vou ter uma trabalha que fizemos mal e o Rafael diz claro que não vocês não são apenas meus funcionários são meus amigos e o tio Nardo de nós pode conversar sobre as formigas que tomou conta aqui e o José Aristides diz é temos que dar um jeito nas formigas e o Rafael diz claro que vamos cuidar do roseiral mas agora eu tenho algo muito importante vou me casar com a Serena José Aristides fica triste logo em seguida Olivia e Felipe chegam na casa da Olivia e o Felipe diz assim que eu sair daqui eu aproveito e já levo o Terê para casa que o Terê vai morar conosco Olivia diz ótimo e nisso Olivia chama Mirela e diz Mirelinha tem visita Mirela assim que vê o Felipe diz Felipe você aqui e a Olivia diz minha filhinha você não podia falar com o Felipe né mas eu eu podia Olivia sai e deixa os dois a sós e o Felipe diz Mirela volte para mim eu sempre te amei Mirela abraça forte o Felipe mas logo se afasta e o Felipe diz o que houve a sua mãe falou que você ainda me ama e a Mirela diz claro que eu te amo mas é que não é correto eu preciso antes de reatar com você romper Congo mercindo eu vou falar com ele Felipe fica feliz abraça a Mirela logo em seguida Felipe vai até a pensão para buscar o Terê e a Nina fala com o Felipe e a Nina diz para o Felipe que o Hélio está no quarto com o Terê e que ele pode ir lá buscar as malas do Terê Nina desaparece feliz e o Felipe diz muito muito Nina eu sei que posso te magoar mas bom eu e a Mirela vamos reatar ela vai falar com o Gumeicinho e depois nós vamos reatar logo em seguida Felipe entra ali na pensão Tereja está ali com as malas Terê olha para todos e diz vou sentir falta de todos vocês e o Felipe diz você poderá voltar sempre aqui Hélio acompanha o Terê e o Felipe estão perto do carro Felipe está guardando as malas do Terê e o Terê e o Hélio se despedem Hélio diz que vai sentir muita falta do Terê e o Terê diz que vai sentir muita falta do Hélio Nina fica olhando de longe e diz se você pensa que vai ser feliz com a Mirela Felipe está muito enganado Enquanto isso gente finalmente Serena e Rafael chegam em um lindo lugar ao lado de um rio Serena diz que ali ali na natureza diante do Criador que eles vão casar Rafael diz Serena eu te peço Serena diante do sol Serena põe o véu e diz eu te peço Rafael eu te peço diante da água Rafael diz eu te peço Serena com a vida com a vida que o ar traz para dentro de nós Serena chorando diz eu te peço Rafael eu te peço com os pés na terra de que somos feitos e o Rafael diz eu te peço Serena eu te peço diante das estrelas Rafael está muito emocionado continua das nuvens do céu Serena diz eu te peço diante da lua que logo tomará o caminho do sol eu te peço Rafael e o Rafael diz eu te peço Serena eu te peço diante de nossos corações casa comigo Serena casa comigo Rafael pega no chão um pedacinho de madeirinha assim molinha e faz uma aliança para Serena e diz eu te ofereço Serena essa aliança que vale mais do que o ouro porque ela Serena ela é o símbolo do nosso amor Serena faz também uma aliança para o Rafael os dois se beijam uma linda cena Serena e Rafael estão muito emocionados e finalmente eles conseguem casar felizes longe da bruxa da Cristina gente e esse foi o capítulo do dia o que vocês acharam gente a Cristina e o Raul dois falsos não vale nada um tentando puxar o tapete do outro escrevam nos comentários muito obrigada e fiquem com Deus mas morco depois não vamos kardeş eu amo am nós nós